O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem macarrão? Será que tem carinhão? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem ravenete? Será que tem cheveu? Será que tem perinjela? Será que tem banhela? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem... Mandioca? Será que tem... Peculaca? Será que tem... Jacara? Será que tem... É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem... Alimporão? Será que tem... Tapa limpa? Será que tem... Repolho? Será que tem... É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem... Cate? Será que tem... Javonico? Será que tem... Palmito? Será que tem... Pirulinho? É um, é dois, é três É um, é dois, é três É um, é dois, 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 é dois Legenda Adriana Zanotto